Música Um certo dia ao voltar de uma viagem Faltou-me toda a coragem Ao chegar no apartamento Bati na porta e a porta estava fechada A senhora amargurada No mais triste sofrimento E por castigo para dor sem mais na frente Meu vizinho estava ausente Só a noite ele voltou Quem entregou-me amargurada Com pena no meu estado A chave que ela deixou Abri a porta Emborrido de emoção Meu infeliz coração Loucamente a pulsar Entrei no quarto Estava bem-me amargurada Como ao povo as de noivado Como alguém que vai se casar Na ansia louca Esse amor foi reviver E as gametas me deixou E o virei Que dizia assim Perdoe-me por favor Eu nunca nem tive amor A Deus esqueça de mim Abri a porta Emborrido de emoção Meu infeliz Meu infeliz coração E as gametas me deixou E as gametas me deixou Perdoe-me amargurada Perdoe-me por favor Se eu nunca nem tive amor A Deus esqueça de mim A Deus esqueça de mim